Olá, meu nome é Alex, estamos por aí em casa para gravar um vídeo sobre o que hoje, amor? Vamos responder algumas perguntas, tá? São várias perguntas, tá, gente? A gente tem um vídeo, uma playlist, na verdade, sobre como tirar o seu visto americano de turismo. Então, desde dicas da entrevista, de como agendar, até o passo a passo para você preencher o formulário. E aí, nesses vídeos, a gente recebe uma mescla de perguntas que são perguntas muito pertinentes e que a gente escolheu essas perguntas aqui, algumas até repetidas, para a gente fazer essa sequência de perguntas e respostas. Então, às vezes, a dúvida que muita gente comenta aí são as dúvidas que você tem. Então, a gente resolveu gravar esse vídeo justamente para poder passar essa informação para vocês, gente, que aí fica muito mais fácil e todo mundo se ajuda. Inclusive, temos ajudas nos vídeos, inclusive. Então, a gente vai começar aqui perguntando, tá bom? Colocando as perguntas de vocês. Vou escolher aqui aleatoriamente algumas perguntas. E se vocês quiserem vídeo parte 2, deixa comentado aqui, tá bom? Bora lá. A primeira. Olá, minha renda é baixa e ninguém vai me ajudar a pagar a viagem. Eles pedem uma renda específica? Então, eles não pedem exatamente uma renda específica, mas eles fazem ali mais ou menos uma conta se a pessoa vai ter condições de pagar pela viagem ou não. Se a sua renda é mais baixa, é interessante que você tenha ali dinheiro guardado, basicamente. Que você tenha investimentos, você tenha uma poupança com a qual você consiga comprovar que vai pagar a viagem. Porque, por exemplo, se a renda da pessoa é incompatível com o gasto daquela viagem, ele vai questionar isso na entrevista. Fala, como que você pretende pagar essa viagem? Porque é uma viagem cara. Então, pensa, por exemplo, uma renda básica ali, a pessoa ganha, por exemplo, um salário mínimo. Isso. E ela fala que vai viajar 30 dias pelos Estados Unidos. Não casa. Daí ele vai falar, peraí, mas como que você vai pagar por essa viagem? Porque é uma viagem dólar, é uma viagem cara. Então, ele vai questionar. Então, é interessante que a pessoa tenha economias pra poder comprovar como que ela vai pagar isso. Daí vale até levar o extrato dessas economias e tudo mais, certo? Esse precisa ser preenchido em inglês? Não, ela é preenchida em português, beleza, gente? Então, você não precisa preencher em inglês. A gente tem um vídeo sobre o preenchimento da ADS campo a campo. É um vídeo de mais de uma hora. É só você seguir ele passo a passo que você vai preenchendo, olhando, preenchendo, olhando. Você vai conseguir preencher ele certinho. Então, ela é preenchida em português, beleza? Embora, originalmente, o site esteja em inglês, mas o preenchimento dela você faz em português. Todos os agentes consulares, eles são ali pessoas dos Estados Unidos, mas que falam português também. E que entendem português fluentemente. Então, a ADS vai ser preenchida em português. E a entrevista, que é uma pergunta bem comum, também é feita em português. A menos que você queira o contrário. Você fala, não, eu quero fazer a entrevista em inglês. Aí, beleza. Não recomendamos. Melhor fazer em português, tá bom? Aí, vai dar a sua escolha. Beleza. Próxima pergunta. Depois de agendar o visto, quanto tempo demora para ser chamado para fazer a entrevista? Leva muitos meses? Olha, isso varia, gente. A gente teve uma inscrita aqui que ela comentou no vídeo que em pouquíssimas semanas, não deu nem um mês, eu acho, dela. Ela conseguiu fazer todo o processo. Por quê? Quando você preenche a ADS e paga ali a taxa, né? Você vai conseguir agendar o seu comparecimento ao CASB, né amor? E a sua entrevista. Normalmente, esse agendamento vai ficar para longe. Só que você consegue entrar diariamente ali no site do consulado e antecipar esse agendamento. Então, muitas vezes, você vai conseguir agendar isso para dali a uma, duas semanas. Porque tem muita desistência e tem muita troca de horário, tá gente? Ou mais. Ou mais. Eu até dei até um exemplo em um dos vídeos e quando eu tirei o meu, eu fiz a inscrição para tirar o visto em 2023, no mês de julho. E a minha entrevista só estava agendada, ou seja, eu só tinha a data disponível para 2025. Só que como eu fiquei de olho no site, eu consegui antecipar para um ano antes, ou seja, 2024, que agora é esse ano. E aí eu consegui agendar para dezembro do mesmo mês que foi dezembro de 2023, que eu consegui agendar todo o processo de entrevista e de passar no caso. Então, varia muito, tá gente? Na hora que você for fazer a inscrição, que você for completar, você vai olhar as datas disponíveis e você pode até se assustar. Caramba, tem só em 2026? Marca! E aí fica de olho no site porque sempre gera vaga para você antecipar, tá bom? Então, a gente não consegue te dar uma média de quanto tempo, mas por maior que ele seja, você sempre consegue encurtar esse tempo de fazer. É só você ficar no site, tá bom? É só você ficar olhando no site frequentemente que você vai conseguir antecipar esse prazo para você tirar o visto. Isso, para até a média, a gente poder falar do caso específico da K, foi uns seis meses mais ou menos, né amor? É, foi seis meses. 2023 estava bem concorrido para poder tirar o visto. Eu não sei como que está agora, provavelmente deve estar bem concorrido, mas não desanima. Mesmo se só tiver agenda para 2026, 2027, marca, fica de olho porque você consegue ainda para esse ano. Mas tem um detalhe grande nesses seis meses, tá gente? Porque eu lembro da K fazendo o preenchimento ali por volta de junho, julho da ADS, pagou-se essa taxa, deixou agendada para 2025. A gente não se ligou de tentar refazer esse agendamento, na verdade a gente até estava com esse ambiente, mas estava com a agenda muito cheia naquele ano, vendo várias coisas, daí a gente falou, não, vamos parar para olhar isso uma hora. A gente parou para olhar isso em novembro, em novembro a gente marcou isso para dezembro. Exato. Então sério, é só depois de você mandar você preencher, dá para tirar bem rápido, tá? Isso. Um mês não é impossível não, tá? Exato. Mas para que você consiga colocar essa média que foi o caso da K, que foi de seis meses, o meu, eu não lembro, é de seguidora aqui colocando menos de um mês. Em semanas, né? Em semanas, dá para fazer legal. É só você se usar para esse reagendamento, dá uma olhadinha no site do consulado todo dia que você consegue remarcar a sua entrevista aí, beleza? Isso. Aí uma pergunta com uma etapa anterior. Bom dia. Não entendi como pagar a taxa do visto. Eles enviam o boleto? Como que é? É, nesse caso, depois que você termina o prestimento lá do DS 160, de novo, a gente tem vídeo aqui fazendo o passo a passo. Logo que você termina, você vai dar o OK, revisar as suas informações, você consegue salvar uma cópia do DS no seu computador, que a gente super recomenda, inclusive, para revisar essas informações mais tarde. Logo em seguida, na próxima tela, ele vai te gerar um boleto para você pagar. Então, é realmente um boleto, tá? Ele é em reais mesmo, ok? Ele é baseado no preço em dólares, mas ele é uma conversão mais ou menos equivalente ali em reais. É perto de mil reais, tá, gente? É novecentos e tralá lá. Então, esse pagamento é basicamente o pagamento de um boleto que é gerado assim que você termina o preenchimento do DS 160. Então, você tem que concluir o preenchimento que aí gera o boleto. Não são eles que vão lá e vão mandar um boleto para você, não. Exato. Na hora que você conclui a inscrição, é gerado esse boleto e através desse boleto que você vai fazer o pagamento, tá bom? Exatamente. Vamos lá. A última pergunta do dia. Bora. Outra questão do formulário DS 160. Lá, pergunta o endereço onde o imigrante vai ficar. Como não tem onde ficar lá, como fica para quem ainda não sabe onde vai ficar? Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que ele quis dizer o turista nesse caso, né? Pelo menos é a impressão que passou. Porque se for imigração, gente, é diferente. Todos esses vídeos que a gente fala é só para turismo, beleza? É o visto de turismo. Então, se você não tem onde ficar lá, quer dizer o quê? Você não tem o hotel, você não sabe onde vai ficar, você não sabe para onde vai, você não tem um plano específico de viagem, de repente. Em esse caso, você vai colocar como a gente colocou ali no preenchimento do nosso DS. O meu, quando eu preenchi há anos atrás, eu tinha colocado no mesmo sistema, eu pretendia visitar Orlando. Agora, a Capra encheu dela e ela colocou a mesma coisa, a intenção de viagem para Orlando. Então, o que você colocou lá onde ficar, amor? Eu coloquei hotel em Orlando, porque eu não sei onde eu vou ficar, até porque eu não tenho viagem marcada. Então, como você não tem aonde você vai ficar, coloca um hotel na cidade onde você pretende passear, tá, gente? Lembrando que o que a gente percebeu é que gera um pouco de confusão. Esses vídeos e todo o passo a passo do visto americano é visto de turismo, tá, gente? De migração ele é completamente diferente, então é cuidado para você não misturar as coisas, tá? Exatamente. Espero que a gente tenha conseguido sanar essa dúvida dessa pessoa. Exato. E aí, uma bônus ou não, amor? Vamos ver, uma bônus, vai. Você ficou até o final aqui. Ó, as perguntas, elas são repetidas, inclusive, né? Tipo, ótimas dicas, eu quero conhecer Orlando, eu preciso estar com a reserva do hotel, agência de turismo certinho antes? Exato. É a mesma pergunta que a gente vai complementar um pouco, que a ideia é, preciso estar com viagem marcada? Não. Na verdade, é melhor que você não esteja. Eles mesmo, eles recomendam isso nas instruções no próprio site do consulado americano. Não marque a viagem antes de tirar o visto. Tire o visto primeiro e depois marque a sua viagem. Essa recomendação é do consulado dos Estados Unidos. Então, se eles falam, eles são os reis no assunto, quem somos nós para discutir. A ideia é que você vai primeiro tirar o seu visto e depois você vai marcar a sua viagem, já com tudo certinho. Até porque não há garantia que eles vão aprovar o visto. Exato. Então, não é legal, a gente já chegar... É muito arriscado, tá, gente? Exato. Pode dar certo? Pode, mas não recomendamos você já chegar... Ó, já estou com passagem marcada. Você nem sabe em que prazo vai sair o visto, para começo de conversa. Então, não. Não é legal ter planos de viagem, não é necessário e não é recomendável. Beleza? Exato. Para você que ficou até aqui... Não esquece de curtir o vídeo, comentar se tiver alguma dúvida ou se quiser a parte 2, coloca aqui parte 2, que daí a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo aí para vocês, beleza? Compartilha com quem se interessa por esse assunto ou está pensando em tirar o visto aí americano, né, amor? Isso. Não esquece de se inscrever lá no nosso Instagram, arroba por aí com alexiká. Ali a gente posta em tempo real ou quase em real as viagens que a gente faz e todos os passeios que a gente faz aqui por São Paulo também. Exatamente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.